Música Bom dia, quem fala é a Plague? Bom dia, quem fala é a Plague? Mais um vídeo, mais um vídeo Um vídeo que é uma OS Só que é RPG vs Duck E eu tô aqui com Augusto Com Diogo e com Zé Dá um oi aí, gente Fala galera, tudo bem com vocês? São exatamente 1h54 da manhã Geralt tá animadão pra gravar Então eu falei, vamos lá gravar um videozinho Ninguém tá animado, né? Mas enfim Tá, tá Você não tá vendo aqui não? Eu sou mó animado Aê, beleza, bora lá Para a rodadinha Gente, vamos omitar Eu já tentei gravar isso e eu dei rage Ai meu Deus, que legal Eu vou chorar Tá, não vamos morrer, gente Tá, legal Bora, bora Acerta 1 Boa, nenhum acertei Boa Boa, galera Boa Opa Aquele comentário, né? Aquele laranja ali tá ralfado Ai, velho, eu vou pro aviseal Enchei, enchei, galera Ai Nossa Fui eu Fui esse soluço Ai, nossa Dá até um soluço Alguém matou um laranja Que eu ralfei ele também Mano, eu não ralfei ninguém Caraca, matou o cara Você é louco Pô, eu que ralfei Olha esse cara aqui Ah, sai fora O cara é meu Na verdade, você deu o primeiro tiro O aranjinho, o aranjinho Eu vou pra esse lado aqui, velho Nossa, eu vou sentar ele lá dentro Meu misto passou muito perto do cara Ah, velho Achei que eu ia subir Acertei Ah, miserinha Tô pegando muito depois Finaliza, Augusto Finaliza, Augusto Nossa, que filme lindo Alguém finaliza? Caraca Boa Caraca Boa Boa, boa, boa 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 A linda tira ali, ó Ah, quase acertei Nossa, que filme lindo Maravilhoso Ganham aí a primeira rodada Tô muito animada aí Nossa, a primeira tira Delícia de Deus É isso aí, vamos Bora lá, galera Para a segunda rodada Só vamos aí Foi bem melhor, né, Diogo? Mas eu nem vou pôr, velho Eu tava me arrumando Que pena Eu estava me arrumando Nossa, foi a primeira a sair Meu Deus Foi uma péssima ideia Ai 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 Gente, vamos tentar Ai, ai, ai Levar uma galerinha Entendeu? Nossa, quase foi atingida Putz, já mataram o Zeal, velho Aham, só rampei uma vez Fui com a farra botada Eu sei, eu vi você rampando Uma vez Essa U.S. é mal feita Ah, eu caí embaixo do bagulho também Ah, trolou, mano Ah, que nem não Tipo assim Essa U.S. A rampa devia ser um pouquinho mais baixa Quase Eu fiz um cometer suicídio, não fiz? Não Ah, vem Ah, vem Todo mundo morrendo Mas a gente pode ganhar Não são nada Calma, calma, calma Calma, calma Vai, Diogo Confio em você, Diogo Não Não, Diogo Dá red Tem um JV Tem um JV Tem um JV Mano, também é bom É Vai, JV Eu pensei que a gente tinha jogado bem Mas não O carro que é fraco mesmo Putz, nem o JV, velho Nem o JV Mas a galera Levou um pouquinho ali, velho Ô, mó rápido Acabou mó rápido, mano Perdemos o feio Cara, que jogaram melhor que a gente Cara, que a gente é um lixo mesmo Beleza, galera Perdemos aí Porque A gente jogou mal mesmo E é isso aí Só vamos pra próxima rodada Galera, um a um Terceira rodada Só vamos de RPGzinha Gente, a gente não pode perder Nenhuma vez de RPG Se não a gente se ferra Então vamos lá Não viu o que eu falei aqui Mas dois a um, vamos lá Por que dois a um? É porque esse aqui, né Ah, para, Zé Não fala isso Beleza, bora lá Eu falo sim, porque eu sou confiante Não Ele é irmão do Augusto Eu sei, mas Eu não curto Ah, você não curte? Pera Miserinha Ai Você tem que curtir a publicação Não foi isso, pô Ai, idiota Vai, vai, vai Nossa Nossa Olha lá, eles rampam que nem uns Uns cênios em rumo, velho Vai, vai, vai Nossa, pegaram no ar ele, velho Ai, ele podia ter descido mais A mara linha tá ralpada ali, hein Pois é Tem 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 É que a gente só teve uma rodada, né Tipo Nossa Nossa Cagado Vai, vai, vai É meu isso, sai foda Boa, muita gente, velho Atrás, cuidado Eu avisei Quem levou, levou quem? Ninguém, gordo Me acertou, só que eu não morri Ai Olha ali, vai cair ali, ó Ali, 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 ó É meu Boa Boa Ai, dá pra pegar Matou Que miseria Nossa, pegaram no ar Olha esse, olha esse Me acertou em cheio Mas levou? Matei Ah não Matou, matou Luquinha Vou te matar, então Bora todo mundo no azul Por trocar de carro Azul Azul Nossa, velho Caraca, destroçaram Vai nessa Vem amarelo Amarelo vai vir aqui, galera Nossa, velho Que beleza Boa Putz Putz Não, eu que matei, pô Boa Ai Pega ele Pega ele Boa Caraca, velho Pelo menos um na kill, né Só tem um Eles demoram mais pra morrer Porque eles ficam rampando Do lado pro outro Com velocidade de massa E não conseguem nada Não arranja nada Vai levar, ó Ai É meu Ai, viado Ai, quem me empurrou Ah não, Zé Eu morri não, velho Daquelas, né Alguém me empurrou Ah, velho Ah, mano Só tem mais um Dá, beleza A gente ganhou A bola da venda, você Fiz agora Fiz uma careta Você nem viu Só tem mais um Vai Quase, mano Cadê ele? Bora, bora Nossa, mano Tá mó fácil Eu vou dar dica Quando a gente for de carro A gente entra numa rampa E mira no outro canto Porque aí a gente vai acertar Eu acho Se a gente for reto Passa muito alto E se for devagar Pra acertar os caras lá em cima A gente... Ai, peguei Caraca, velho Como eu acertei Que ele ia virar ali, mano Que cagada, velho Só vamos aí Pra próxima rodada Foi muito boa É nóis E vamos aí Pra próxima rodada Habilidade Bora lá Pra quarta rodada Ai, gostei muito Da última rodada Meu Deus Foi muito bom Enfim Vamos aí Agora a gente tá de carro E só vamos aí, né Galera É, mano Manda prender o Paulinho, mano Filha da puta Tiago, você quer me ultrapassar? Poxa, vai, vai, vai Você quer me ultrapassar? Vou tentar uma estratégia diferente Cuidado que o míssil mó chega lá, mano O míssil mó... Diogo, aqui nós sempre ficamos batendo um no outro É mó bizarro Não, fui acelerar Aqui o meu me fechou, mano É que ele queria me ultrapassar Eu falei Hoje você quer me ultrapassar, Diogo? É, essa estratégia dá certo Putz, ó, já me viraram Putz, já era Vou ter que trocar de carro Trocar não, porra E aí, vou ter que trocar de carro Mano, o foda que tu bate e cai na outra plataforma, ó Já era Eu falei, né Eu já visei Isso é complicado Vou pegar amarelinho, aproveito e faço dummy Lindo Eu acho que eu consegui ir pra debaixo da plataforma, tá ligado? Delis Boa Bora mitar, gente Ai, dava pra ter levado alguém Ô, acertaram um tiro no ar em mim, véi Bogus Sai, desgraça Para de chutar Esse cara aguenta dois tiros, né Dois tecos Dois Dois tecos Eita, acertaram eu Ah, véi Ninguém cometeu suicídio, pelo menos Não Que miseria Não podia ter cometeu suicídio É isso aí, galera Perdemos Bora pra próxima rodada Agora vamos ganhar o jogo Eu espero que a gente ganhe essa próxima rodada Se a gente ramilar, a gente se ferra Mas a gente vai ganhar Eu espero Salvamos Bora lá Bora lá Pra quinta rodada Então tá dois a dois Agora é o desempate geral E eu espero que a gente ganhe Não é mesmo? Mete o tiro lá no tubo Mete o tiro lá no tubo Bora Bora Agora a faixa é uma Uma faixa de gás ali, véi Na faixa de gás É tudo na-na Nem sei essa música Só sei essa parte Bora, bora, bora Olha, já tá vindo Que pariu Não faz isso, animal O que aconteceu? Entraram na frente Entraram na sua frente Ai, quase peguei no ar Eles saem na medida mesmo, hein Capotaram ali, ó Cara, eu vou dar muito rage Se eu perder, véi A gente não vai perder Eu falei que a gente ia ganhar É ouro e poder Já Não Vem, cara, vem Agaragã Agaragã Conseguiu passar Ai, passou um aqui em cima Eu nem vi, véi Capotou, Zé, capotou, Zé Boa Que tinha linda Outro aí Capotou, Zé, capotou Capotou, capotou Bora Nossa, já era, véi Já era 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 Nossa, quase acertei Eita, eles estão pegando o nosso jeito Direitinho, mano Nossa, quase peguei aqui ele, véi Nossa, essa é a última, né Ó, a lama Ah, quase Essa é a última Tá empatada Olha esse branquinho, ó Tira muito cedo Ah, tirei muito cedo Velho Eita Levou alguém Capota, capotou, capotou não Capotou não, capotou não Lá no tubo Ele vai pro tubo, ele vai pro tubo Ele vai ter que trocar Vou ficar tirando lá Deixa eu ver Cagado, fez wallride Vai morrer Mano, só esperar ele sair de lá, véi Ó, lá atrás, lá atrás Tá roubado, tá roubado Ah, quase, véi Ah Voltou um pouco pra ele Boa Eu matei Foi eu mesmo Atira na direita do tubo Na direita do tubo Ai Nossa, chuva Um deles saiu, véi Tá, tá, ele vai Ah, ele deu certinho ali na rampa Tá, mas ele só fica desfilando com o carro, né Tem um que tá parado lá, véi Tem um que tá parado Acertei, acertei Nossa, acertou Boa Caraca Só tem um lá Ah, o outro tá parado, sério Era uma previsível A linha dele Né, ele tá vindo, ele tá vindo Morreu Já era Nossa, caraca, véi Nossa, mano Que time lindo Nem eu, véi Caraca E o JB Sim, mano Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like sobre isso Se inscreve no canal do Diogo, do Zéu E do Augusto Tá aqui na descrição Bora deixar uma meta de likes 3 mil likes nesse vídeo aí Que a gente Só quero 5 mil likes 5 mil likes então nesse vídeo aí Já que a gente formou Eu quero 12 Essa equi... Nossa Esse time aí 5 mil likes então E é isso aí É nóis Valeu E até o próximo vídeo Fui E aí E aí Vamos lá.